E aí pessoal, bom, estamos hoje aqui com um carro um pouco diferente, já apareceu aí no canal, fiz umas lavagens dela, a Freelander 2 do meu pai, que é uma motora a gasolina 3.2, seis cilindros em linha, e hoje eu vou fazer a troca das velas dela, que original elas são para 120 mil quilômetros e eu já deixei passar bastante, a gente comprou o carro com 89 mil quilômetros e hoje ele está com 167 mil e uns quebrados, então hoje eu vou fazer a substituição das velas, a original é Iridium, e eu comprei umas novas da linha nova da NGK de Rutenio, que diz ser superior às velas Iridium, questão de durabilidade, queima, blá blá blá, então hoje eu vou fazer essa troca aí, é para ser bem simples, bem rápido, eu comprei as velas importadas da Rocauto, sempre compro vela de lá, aqui eu já tirei, eles vêm com uns proteções ali e tal, mas essa é a vela de Rutenio HX, eu sempre compro então da Rocauto, né, e até quem quiser ir colocar a vela de Iridium no Omega 4.1 ou 3.0, lá é bem barato, é coisa de 5, 6 dólares por vela, entregaram aqui sem taxa, só paguei o envio, deu 47 dólares as velas com envio, comparando no Brasil aqui, um jogo de 4 velas é 400 reais, 420 reais, e ainda não tem a numeração exata, então essa vela aí de Rutenio, por exemplo, é bem rara aqui ainda, e as de Iridium, apesar de já ter bastante por aí, ainda assim sai bem mais em conta comprar importado, ainda com o dólar alto, né, então quem quiser as velas de Iridium, o ômega 3.0, 4.1, ainda vale a pena importar, eu deixo ali o link da Rocauto na descrição, é só rocauto.com, só botar o código da vela lá e já era, então vou fazer a substituição desse carinha aqui, na verdade aqui é bem simples, só tirar essa capa no motor, só encaixada, olha a sujeira, e aqui então estão as bobinas individuais, é só desplugar os os conectores aqui das bobinas, puxar esse chicote todo pra cá, depois tirar as bobinas e trocar as velas, bem simplesinho, então vou fazendo isso aqui. Bom, aqui já removi então todas as bobinas, procurei aqui qualquer sinal de trinca, borracha trincada aqui embaixo, tá tudo bem, todas estão bem, todas estão bem boas, tirei as velas também, são velas denso também, assim como as bobinas, com o Moco, né, e olha como já estava bem gasto, não sei se a GoPro vai pegar, comparando aqui com a nova, eu acho que ainda rodava mais um tanto essas velas aqui, mas né, já cumpriram seu papel muito bem aí, inclusive o consumo do carro não, não estava alterado, não estava beberrão, comparado com quando a gente comprou ele com 89, 90 mil quilômetros, né, então acredito que vai melhorar um pouco, porque são as velas originais, e agora então é só fazer a colocação, aqui eu usei uma chave de vela 16 milímetros, e agora basicamente é só montar de novo, montar todo o chicote aqui, tem dois aterramentos aqui que tem que tirar para poder tirar o chicote, que é esses dois aqui, e aqui, e vou botar todos os sensores de volta aí, e já era. Então, é bem fácil aqui, não tem como ser mais fácil, né, o acesso todo por cima aqui, a coluna sofre um pouco, né, porque o motor é bem alto, o carro é bem alto, mas não é nada demais, coisa de minutos aqui está feito serviço, barbadinha, então vou colocar as velas novas aí no lugar, e é isso. Bom, finalizada aqui então a montagem das velas, substituição das velas, né, e vamos dar uma testada aí, ver se está tudo certo, eu já pluguei tudo aqui, conferi já mil vezes, vamos lá então. No princípio tudo ok, o motor fica esquentando um tempo, depois ele baixa essa rotação, vamos ver por aqui se tem algum barulho estranho, alguma coisa. Tudo certinho. Alinhou a lenta. É isso aí gurizada. Como eu falei, ó, 167 mil e 21 quilômetros, virou ontem 167 mil. E é isso aí. Agora vou aproveitar e dar uma lavada naquele motor ali que está imundo, deixar ele bonitinho. fininho. E é isso aí, valeu. Tchau.